E aí galera tudo beleza fazer aqui um vídeozinho rapidinho aqui para vocês para você que tem uma bis 100 que ela está falhando já levou para limpar o carburador na oficina nunca resolveu ou você mesmo quer resolver em casa peguei essa bis aqui pessoal e ela estava com problema de falhamento limpei o carburador dela ontem limpei o filtro de ar eu troquei vela e assim o problema dela é quando você chega no limite da aceleração quando você chega tipo a 80 90 por hora ela quando passavam 40 segundos com o encolado com a aceleração máxima da moto ela tipo enguiava enguiava que a moto faltava parar tipo como fosse assim falta nas forças como se estivesse cortando a ignição mas não tem nenhum problema na instalação dela não tem nenhum problema nas bobinas dela também então o que acontece é muito chato porque a moto você tem que andar tinha que andar só de 60 60 ou 50 quilômetros por hora porque se você acelerar a moto morria tipo dá umas enguiada que ela até parava aí quando você esperar um momento ela ela voltar de novo aceleração de novo normal então pessoal foi que eu fiz o problema da moto aqui ó carburador o carburador velho dela eu vou efetuei a troca mas o problema que eu quero falar para vocês aqui é que eu coloquei o carburador da pop 100 porque o carburador da pop 100 porque o carburador da pop 100 ele é um carburador melhor ele é mais novo é assim o modelo da moto ele não tem essa torneirinha aqui ó essa torneirinha aqui ela dá muito problema às vezes ela estrompa esses parafusos em 25 são muito simples muito fina a rosquinha e aí a pessoa fica no pré com o carburador só por causa disso às vezes o resto do carburador tá tudo normal mas por causa disso você tá no prédio então o que acontece o carburador da pop 100 ele não tem essa torneirinha então ele se torna um carburador de melhor uso ele vai durar mais tempo da sua moto tá certo então pessoal eu efetuei a troca fui fazer o teste na moto a moto puxou sem e não falhou de jeito nenhum subiu morro de 80 90 a moto não enguiou de jeito nenhum então se você tiver com a moto uma bis e ela tiver com um problema parecido com esse pode ter certeza que é o carburador outra dica super importante que eu vou dar aqui para vocês o detalhe para você saber que é o carburador é quando ela começar a enguiar você para a moto e você olha o carburador se ele não tá suado é se ele tiver suado frio você pega nele aqui você sente ele gelado você pode ter certeza o carburador tá tendo problema nele ou tá entrando gasolina demais ou a gasolina não tá passando o suficiente para a máquina tá entendendo tem algum problema então você às vezes alguma intupção dentro do carburador que você pode limpar aqui não vai resolver só vai resolver se você trocar o carburador tá certo pessoal essa dica é muito importante viu então eu andei na moto é e o carburador não gelou mais não ficou mais suado e a moto não falhou mais então ficou perfeito ficou top mesmo com o carburador da pop 100 adaptado na bi 100 tá certo até aqui o lago aqui ó lá fizinho da agulha de arro então pessoal essa é a dica de hoje olha só a moto tinha ficou perfeita aceleração tá ligando aqui funcionar para vocês ó só só relano e coloca o carburador da pop 100 na bi 100 pode ter certeza que sua moto vai ficar melhor ainda tá certo espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se você assistiu até aqui inscrever no canal deixa o like e até uma próxima aí pessoal